A Fiat lançou o Mobi, o seu novo carro de entrada. Stefan Kjeta é presidente da FCA América Latina. Qual é a importância do Mobi dentro do portfólio da Fiat atualmente? O Mobi é um produto extremamente estratégico para a nossa empresa FCA, não só em termos de Brasil, mas também de exportação na América Latina. É um produto que é desenvolvido aqui no Brasil, um produto que traz um design único, que eu acho que só a FCA poderia ter feito, e traz também um valor importante sobre os talentos e os brasileiros que conseguiram fazer esse produto e dá muito orgulho à nossa companhia. Quanto a FCA investiu para fazer o Mobi, para desenvolver o Mobi, e há planos também de exportar o Mobi, ele será um produto globalizado? Exato. O investimento foi de 1,3 bilhões, a decisão foi feita dois anos atrás, assim é o nosso ciclo, e nós completamos ele agora. Vai ser um carro fundamental de exportação, principalmente aqui para a América Latina e para o México. Recentemente, a Fiat lançou a Toro, na parte de cima, digamos assim, do desenvolvimento, agora lança o Mobi na parte de baixo do portfólio, e qual é a tendência de desenvolvimento agora? O que pode vir por aí? Certo, acho que você falou muito bem, que são os dois produtos que agora simbolizam as extremidades da nossa gama, da marca Fiat, com o Toro e o Mobi, e agora nós temos que completar o que está no meio entre os dois. E agora nós temos que completar o Mobi na parte de baixo do 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 Mobi.